Nesta aula, vamos falar sobre clipping e culling. Nosso processo de rendering, objetos que não são vistos pela câmera virtual devem ser descartados o mais cedo possível, para evitarmos desperdício de processamento. Por exemplo, objetos que estão atrás da câmera, como vemos aqui no caso da árvore, não serão vistos e, portanto, podem ser descartados. Esse processo se chama de frustum culling, visto que esses objetos estão fora do frustum de visualização da câmera. Para objetos que estão à frente da câmera, como essa parede, podemos descartar os triângulos que compõem a parte de trás do objeto, que não é visível pela câmera. Esse processo se chama de backface culling. Por fim, objetos que estão escondidos atrás de outros objetos, como o coelho que vemos aqui, também podem ser descartados, visto que não queremos investir tempo de processamento computando, por exemplo, uma iluminação detalhada, já que esses objetos não irão aparecer na imagem final, gerada do ponto de vista da câmera. Esse último caso, chamamos de occlusion culling. Culling comumente visa evitar processamento desnecessário. Isso é feito descartando o que não será visto na imagem final. Esse tipo de processamento ocorre tanto no nível da aplicação, como dentro do pipeline gráfico. Se temos uma cena virtual extremamente detalhada, e com um certo posicionamento da câmera, normalmente a aplicação irá descartar a geometria que obviamente não é visível. A geometria restante é enviada para a GPU para rasterização, e a GPU faz o descarte final, preservando somente os objetos que serão visíveis na imagem. Aqui temos o exemplo de culling sendo realizado por uma aplicação, e este culling é baseado na posição e orientação da câmera. Podemos ver que os objetos desenhados são selecionados baseado no frustum da câmera. Clipping é o processo onde recortamos primitivas como triângulos para preservar somente as partes de interesse. Note que alguns objetos podem possuir partes que estão fora do volume de visualização da câmera. Estes objetos serão recortados através da definição de novos vértices, garantindo que estejam completamente dentro do volume de visualização. Diferentemente de culling, clipping comumente visa evitar erros de rendering e também evitar algumas limitações técnicas. Por exemplo, se tentarmos desenhar um pixel que está fora da nossa tela, isso poderá gerar um erro de acesso à memória do framebuffer, ou até poderá acabar sobrescrevendo um pixel errado. Por isso, recortamos regiões problemáticas. Normalmente, o processo de clipping ocorre somente no nível do pipeline gráfico. Isso é, clipping é feito automaticamente pela GPU. No pipeline gráfico, clipping e culling ocorrem durante a renderização de primitivas. No exemplo que vemos aqui, este triângulo está completamente fora da região visível e, portanto, será descartado por inteiro através de culling. Este outro triângulo intersecta a região visível e, portanto, precisará de recorte. Backface culling é o processo mais simples para descarte de triângulos. Sempre que temos um objeto sólido, onde sua superfície é representada por uma malha de triângulos, os triângulos que são atrás do objeto, do ponto de vista da câmera, não são visíveis pela câmera. Para detectarmos esses triângulos, que estão de costas para a câmera e, portanto, podem ser descartados, podemos usar seus vetores normais. Em particular, vamos descartar o triângulo quando seu vetor normal e um vetor que aponta para a câmera a partir do triângulo possuem um produto interno negativo entre si. Isso indica que o menor ângulo formado por esses dois vetores é maior do que 90 graus e, portanto, o triângulo está de costas para a câmera. Em OpenGL, é necessário habilitarmos o backface culling com a chamada da função que vemos aqui. Também precisamos informar que desejamos descartar as faces traseiras. E, por fim, temos que informar qual padrão de orientação estamos utilizando para os nossos triângulos. A chamada GLFrontFace, com o parâmetro que vemos aqui, indica que triângulos estão de frente para nós quando vemos seus vértices orientados no sentido anti-horário, ou counterclockwise, em inglês. Através do uso de outros parâmetros, podemos também utilizar triângulos no sentido horário. E a API OpenGL também prevê outros possíveis parâmetros para escolhermos quais triângulos serão descartados. Para garantirmos a visibilidade correta dos objetos da cena, devemos considerar suas posições em relação à câmera. Como que podemos gerar corretamente a imagem da nossa cena quando existem objetos escondidos por outros? Os dois algoritmos que vamos ver são o algoritmo do pintor e o algoritmo do z-buffer, ou buffer de profundidade. O algoritmo do pintor é bastante simples. Vamos gerar a imagem primeiro desenhando os objetos mais distantes da câmera, exatamente como faz um pintor. Por exemplo, desenhamos primeiro as montanhas que ficam no fundo da nossa cena. Depois, desenhamos o gramado, que está mais próximo do que as montanhas, e portanto pode ser desenhado por cima das montanhas. Por fim, desenhamos as árvores por cima do gramado. Note que para isso, precisamos ordenar os polígonos da nossa cena em relação às suas distâncias para a câmera. Ainda mais, precisamos reordenar esses objetos sempre que nossa câmera se movimentar, pois objetos que estavam longe podem se tornar objetos próximos. Por fim, uma ordenação em profundidade nem sempre é possível. No exemplo que vemos aqui, o triângulo A está por trás do triângulo B, o triângulo B está por trás do triângulo C, e o triângulo C, por sua vez, está por trás do triângulo A. Note que temos uma dependência circular. Isso significa que não existe uma ordem correta de desenho nesse caso. Se tentarmos realizar o desenho, por exemplo, na ordem A, B e C, temos um problema, pois o triângulo C não deveria estar na frente do triângulo A no desenho. Se utilizarmos outra ordem, por exemplo, B, C e A, também temos um problema, pois o triângulo A não deveria estar na frente do triângulo B. Seja qual for a ordem de desenho, nunca obteremos o resultado que queremos, à esquerda, utilizando o algoritmo do pintor. Para solucionar esse problema, utilizaremos um método chamado de z-buffering para definir uma ordem de desenho a nível de fragmento. O z-buffer é uma região de memória onde vamos armazenar a informação de profundidade de cada pixel. Ao gerar os fragmentos do primeiro triângulo, em cinza, seus valores de profundidade são utilizados para atualizar o z-buffer. Esse buffer, atualizado, é utilizado durante a rasterização do próximo triângulo, em amarelo. E somente os fragmentos que estão mais próximos da câmera, quando comparados com a informação já existente no z-buffer, serão efetivamente escritos na imagem. Por exemplo, este fragmento com profundidade 7 está mais longe da câmera do que o fragmento já existente com profundidade 5, e, portanto, o fragmento cinza está na frente e deve aparecer na imagem final. Por outro lado, este fragmento com profundidade 2 está mais próximo da câmera do que o fragmento já existente com profundidade 5, e, portanto, o fragmento amarelo está na frente e deve aparecer na imagem final. Assim, somente o fragmento mais próximo da câmera se torna um pixel na imagem final. Como todo algoritmo, o z-buffer possui vantagens e desvantagens. Como vantagens, podemos citar sua fácil implementação e observamos que o mesmo funciona com qualquer tipo de objeto. Como desvantagens, notamos que o z-buffer requer um uso elevado de memória, visto que para cada fragmento precisamos armazenar sua profundidade. A quantidade total de memória necessária depende da precisão desejada, isso é, quantos bits serão usados para armazenar a profundidade de cada fragmento. Se dois objetos possuem profundidade z e são muito próximas, é possível que tenhamos erros na geração da imagem se o número de bits utilizado não for suficiente para distinguir esses números. Um problema parecido ocorre quando posicionamos dois objetos exatamente na mesma posição. Como vemos aqui, temos dois planos que se intersectam, o que fisicamente seria impossível. Como os fragmentos gerados possuem exatamente os mesmos valores de profundidade, os dois planos brigam entre si para ver quem será desenhado na frente de quem. Esse é um erro de rendering chamado de z-fighting. Uma outra desvantagem do algoritmo do z-buffer é que precisamos interpolar os valores de profundidade inicialmente definidos em cada vértice de um triângulo para todos os fragmentos gerados durante a rasterização. Isso aumenta um pouco o nosso custo de computação. Aqui está o algoritmo que vimos na aula passada para a rasterização de um triângulo. E aqui estão as alterações necessárias para utilizarmos o z-buffer. Para cada fragmento que pertence ao triângulo sendo rasterizado, precisamos interpolar uma profundidade z para o pixel a partir das profundidades dos vértices do triângulo, como vemos aqui. Depois, vamos testar se o pixel que está sendo desenhado está mais próximo da câmera do que todos os outros objetos que já foram desenhados na posição XY atual. Se esse teste for verdadeiro, isso significa que o pixel está na frente dos outros objetos que já foram desenhados, e, portanto, irá sobrescrever o conteúdo do framebuffer na posição XY. Por fim, precisamos atualizar o z-buffer, indicando a nova profundidade do último valor escrito no framebuffer na posição XY. Não podemos nos esquecer também de inicializarmos o z-buffer com os valores adequados. Uma última desvantagem do algoritmo do z-buffer é que o mesmo não funciona diretamente para desenharmos objetos transparentes. Em OpenGL, é necessário habilitarmos o z-buffer com a chamada de função que vemos aqui. Também precisamos informar qual será o teste realizado com os valores de profundidade dos fragmentos. A constante que vemos aqui, passada para a função gl-depth-function, significa que um fragmento com profundidade z irá passar o teste de profundidade quando o z for estritamente menor do que o conteúdo já existente no z-buffer. A API OpenGL também prevê todos os outros possíveis testes que alguém possa querer fazer. Por fim, devemos sempre lembrar de resetar o z-buffer antes que a cena virtual seja desenhada, através da função gl-clear, com o parâmetro que vemos aqui. Vamos agora falar sobre Fruston-Culling. Se temos um triângulo dentro da região de visualização da câmera, nossa operação de projeção perspectiva irá projetar esse triângulo em direção à câmera, em cima do plano de projeção. Portanto, esse triângulo irá aparecer na imagem final. Se temos um outro triângulo que está atrás da câmera, podemos nos perguntar o que acontece com esse triângulo se ele fosse também transformado pelas nossas operações de projeção. Obviamente, esse triângulo não deveria aparecer na imagem final, pois está atrás da câmera. Mas o que irá acontecer é exatamente o que dita a transformação que derivamos na aula sobre projeções. O objeto será levado em direção ao centro de projeção da câmera, até que o mesmo intersecte o plano de projeção. Isso é, esse triângulo também será projetado no plano de imagem e poderá aparecer incorretamente na imagem final. Logo, precisamos descartar esses objetos que estão fora do frusto de visualização da câmera, para evitar problemas como esse. todos os triângulos que estiverem fora do frusto da câmera deverão ser descartados. Triângulos que estão dentro serão desenhados normalmente. E triângulos como o que vemos aqui deverão ser recortados. Antes de falarmos sobre triângulos, vamos falar sobre pontos, que representam uma situação mais simples, visto que pontos nunca precisam de recorte, já que são objetos infinitesimais e, portanto, estão ou 100% dentro ou 100% fora do volume frustum da câmera. Mas, como que testamos se um ponto está dentro ou fora do frustum? Um ponto P está dentro do frustum da câmera se estiver simultaneamente entre os planos de near e far, entre os planos da esquerda e direita, e entre os planos de baixo e de cima que definem nosso frustum. Realizar esses testes é muito mais fácil após nossa transformação para o Normalized Device Coordinates ou NDC. Depois de aplicarmos nossa matriz MP seguida da divisão por W, todo o ponto P que estava dentro do frustum estará dentro do nosso cubo NDC, que se estende da posição até 1, 1, 1. Portanto, um certo ponto estava dentro do frustum se suas coordenadas após NDC estão todas entre menos 1 e 1, como vemos nos testes aqui. Note que um certo ponto só estará em Normalized Device Coordinates após a multiplicação pela matriz MP e após a divisão por W. Isso é, o teste que acabamos de descrever pode ser escrito como o teste que vemos aqui, de coordenadas x, y e z divididas pela coordenada W do ponto. Em particular, esse teste que vemos à esquerda é equivalente ao teste que vemos à direita. A vantagem do teste da direita é que, caso o ponto seja descartado, nós economizamos algumas divisões por W. Esse teste também evita algumas singularidades que veremos logo mais. Portanto, este é o teste que uma GPU OpenGL realiza. Entretanto, note que esse teste da direita só é realmente equivalente ao teste da esquerda quando W é um valor positivo, pois caso W seja negativo, precisaríamos alterar as desigualdades de menor ou igual para maior ou igual. Enquanto que o teste que temos à esquerda é sempre válido. Para garantir que o valor de W seja positivo para todos os pontos e assim garantir que a GPU OpenGL realize a operação correta, em nosso laboratório utilizamos a matriz menos MP para realizar a projeção perspectiva. A matriz MP e menos MP realizam exatamente a mesma transformação. Isso acontece pelo seguinte motivo. Imagine um ponto transformado pela matriz MP, resultando em coordenadas X, Y, Z e W. Após a divisão por W, o ponto resultante terá coordenadas X dividido por W, Y dividido por W, Z dividido por W e 1. Imagine agora o mesmo ponto transformado pela matriz menos MP. Isso irá resultar em coordenadas menos X, menos Y, menos Z e menos W. Realizamos novamente a divisão pela última coordenada, resultando nos coeficientes que vemos aqui. Note que podemos cancelar os sinais dos numeradores e denominadores, resultando assim exatamente no mesmo ponto transformado que tínhamos antes. Isso é, a matriz MP e menos MP realizam exatamente a mesma operação por causa da divisão por W. Em resumo, devemos utilizar a matriz menos MP que realiza a mesma operação que a matriz MP para que o resultado do teste de Fruston-Curling de OpenGL seja correto. Aqui podemos ver onde essa definição ocorre na especificação oficial de OpenGL. Vimos como realizar Fruston-Curling de pontos. Vamos agora tratar do caso de linhas. Diferentemente de pontos, linhas, em alguns casos, necessitam de recorte ou clipping. Recortar uma linha significa remover sua porção que está fora do Fruston de visualização da câmera. O recorte de linhas também é feito mais facilmente em NDC. Entretanto, esse tipo de operação normalmente é feito após multiplicação pela matriz de projeção, mas antes da divisão por W. Esse é um espaço comumente chamado de Clip Space, pois é utilizado para clipping ou recorte. Isso é feito dessa maneira, pois a divisão por W gera uma singularidade para primitivas que cruzam o plano Z igual a zero. No nosso sistema de coordenadas da câmera, este é o plano que todos os pontos possuem coordenadas Z igual a zero. lembre-se que nossa matriz P, que faz parte da projeção perspectiva, possui este valor 1 na última linha e, portanto, irá copiar a coordenada Z de um ponto para sua coordenada W. Isto é, o plano Z igual a zero equivalentemente pode ser visto como o plano de todos os pontos que possuem coordenada W igual a zero. como já sabemos, todos os pontos da nossa cena virtual são projetados no plano de projeção. Como vemos aqui, o ponto em azul está sendo projetado no ponto em vermelho. À medida que este ponto em azul se movimenta na cena, sua projeção também muda de posição. Em particular, ao cruzar o plano de projeção, note que a projeção do ponto azul continua existindo no ponto em vermelho. A medida que este ponto em azul se aproxima do nosso plano W igual a zero, note que sua projeção começa a se movimentar cada vez mais para cima. Como vemos aqui, quando o ponto azul está exatamente em cima do plano W igual a zero, sua projeção foi para o infinito. Isso ocorre, pois este ponto possui coordenada W igual a zero, o que é carreta em uma divisão por zero quando realizamos a divisão por W. Após o ponto azul atravessar o plano W igual a zero, note que sua projeção realiza um wrap-around no infinito e retorna para o nosso plano de projeção. Se temos uma linha como a que vemos aqui, note que é essencial que seu recorte seja realizado antes da divisão por W, visto que a linha atravessa o plano W igual a zero, e portanto precisamos evitar a singularidade de divisão por zero, que distorce essa linha. Note também que para pontos também fizemos o teste do Fruston-Culling antes da divisão por W. A situação para clipping de linhas e triângulos é análoga. Fazemos tudo antes da divisão por W, mas após da multiplicação pela matriz de projeção. Portanto, para desenhar uma linha realizamos os seguintes passos. Primeiro, aplicamos a matriz de projeção nos pontos extremos da linha A e B. Depois, recortamos a linha se necessário. Realizamos então a divisão por W e por fim, rasterizamos a linha por exemplo com o algoritmo de Bresenha. Vamos agora ver como que de fato realizamos o recorte de uma linha. O algoritmo de Cohen e Sutherland descreve uma maneira eficiente para determinarmos quando uma linha precisará de recorte. Recomendamos a leitura do artigo de Jim Blin que descreve em mais detalhes o que veremos aqui. Considere em laranja a nossa região de desenho. Gostaríamos de definir rapidamente quais das linhas que vemos aqui precisam de recorte. Para isso, vamos dividir o espaço em nove regiões com base nos planos que definem nossa região de desenho. Vamos então associar a cada região um código de quatro dígitos binários. O primeiro dígito está associado ao plano da esquerda da nossa região de desenho, marcado com uma reta vermelha vertical. Note que a nossa região de desenho laranja está à direita dessa reta vermelha. Logo, todas as regiões do lado oposto possuirão o primeiro dígito setado em 1. E as regiões que estão do mesmo lado da região de desenho possuirão o primeiro dígito setado em 0. e as regiões que estão do mesmo lado da região de desenho possuirão o segundo dígito setado em 0. Assim, também definimos o terceiro dígito associado ao plano inferior da região de desenho e o último dígito associado ao plano superior da região de desenho. Para todas as linhas que vamos testar se precisam ou não de recorte, vamos associar aos seus pontos extremos o código de quatro dígitos igual ao da região onde o ponto extremo se encontra. Faremos isso para os pontos extremos de todas as linhas. Esses códigos são normalmente chamados de outcodes e vamos utilizá-los para rapidamente testar se uma linha precisa ou não de recorte. primeiro realizamos um e-lógico entre os outcodes de ambos os pontos extremos de uma mesma linha. Se isso resultar em um valor diferente de todos os dígitos zeros, então a linha está fora da região de desenho e pode ser descartada. Por exemplo, para a linha mais abaixo que vemos aqui, o e-lógico de seus dois pontos extremos, isso é, o e-lógico de seus outcodes resulta nos dígitos 0000. Portanto, segundo o nosso teste, a linha não pode ser descartada. Fazemos o mesmo teste para todas as outras linhas. Como vemos aqui, a linha bem acima resultou em um e-lógico de seus dois outcodes que é diferente de 0000. Portanto, segundo o nosso teste, essa linha está com certeza fora da região de visualização e pode ser descartada. Isso está correto. Para nosso próximo teste, realizaremos um ou lógico entre os outcodes de ambos os pontos extremos de uma mesma linha. Se isso resultar em um valor onde todos os dígitos são iguais a zero, então a linha está com certeza dentro da região de desenho 100%, e pode ser desenhada sem recorte. realizando esse teste para todas as nossas linhas, vemos que essa linha resultou em um ou lógico de seus dois outcodes que é igual a 0000. Portanto, segundo nosso teste, essa linha está 100% contida na região de visualização e pode ser desenhada diretamente sem recorte. Para as linhas que sobraram, nosso algoritmo afirma que estas têm alguma chance de precisarem de recorte. Como podemos ver, o algoritmo de fato está certo, pois duas das linhas que vemos aqui precisam de recorte. Entretanto, a terceira linha acima à direita não precisa de recorte. Na verdade, essa linha está completamente fora da região de desenho e deveria ser descartada. Podemos nos perguntar, então, qual a vantagem desse algoritmo se nem todas as linhas que não precisam de recorte são detectadas? A resposta é que a grande maioria das linhas normalmente não precisa de recorte, e a grande maioria dessas são rapidamente tratadas pelo algoritmo de Cohen-Sutherland com testes lógicos eficientes. Para as poucas linhas que sobraram aqui, vamos fazer testes de recorte mais precisos, só que também computacionalmente mais custosos. Continuaremos utilizando os nossos códigos de quatro dígitos binários. planos. O ou lógico que computamos antes nos dizem contra quais planos as linhas que sobraram potencialmente precisam ser recortadas. A primeira linha, mais abaixo, possui somente o primeiro dígito igual a 1. Isso significa que essa linha precisa ser recortada contra o plano associado a esse dígito, isso é, o plano da esquerda da nossa região de desenho. A segunda linha possui o primeiro e último dígito iguais a 1. Isso significa que essa linha precisa ser recortada contra os planos associados a esses dígitos, isso é, planos da esquerda e do topo da região de desenho. Por fim, o mesmo teste nos diz que a última linha precisa ser recortada contra os planos da direita e topo da região. Vamos realizar então um recorte contra os planos necessários. Nossa primeira linha precisa ser recortada contra o plano vertical que vemos aqui. Para isso, queremos encontrar o ponto Q, que está na intersecção do plano e da nossa linha, com pontos extremos A e B. Conhecemos também um certo ponto P e o vetor normal do nosso plano de recorte. Como o ponto Q pertence ao plano, este precisa respeitar a equação do plano que vemos aqui. também o mesmo ponto Q pertence à nossa linha entre A e B, e portanto deve respeitar a equação da reta entre A e B. Como já vimos, podemos juntar essas duas equações para encontrar uma solução para nossa única incógnita T. Se conseguirmos computar T sem existir uma divisão por zero, e se esse T estiver no intervalo entre zero e um, então temos uma solução válida. E o ponto de intersecção Q pode ser encontrado inserindo a solução T na nossa equação explícita. Assim, recortamos a nossa linha. Passamos então para a próxima linha, potencialmente precisa ser recortada. Segundo o nosso E-lógico dos autocodes, essa linha precisa ser recortada contra os planos da esquerda e do topo da nossa região de desenho. Vamos começar pelo recorte com o plano da esquerda vertical. Novamente, utilizamos o mesmo processo que vimos para achar o ponto Q de intersecção. Com isso, separamos a nossa linha em dois segmentos S1 e S2. Qual dos dois segmentos devemos preservar após o recorte? A resposta é S2, pois este é o segmento que está do mesmo lado que a região de desenho. Logo, devemos substituir o ponto extremo A pelo novo ponto Q. Mas como que podemos determinar algoritmicamente que esta é a operação que deve ser feita? Para isso, lembramos que o plano vertical contra o qual estamos realizando o recorte está associado ao primeiro dígito do nosso código de quatro dígitos. Ao olharmos o respectivo dígito em ambos os nossos pontos extremos A e B da linha, vemos que somente o ponto A possui esse primeiro dígito igual a 1. Isso significa que o ponto A deve ser substituído pelo novo ponto Q. Realizamos assim o recorte dessa linha. O mesmo processo pode ser realizado para recortarmos a mesma linha contra o outro plano de recorte horizontal. Por fim, vamos ao recorte da nossa última linha. segundo o nosso E lógico entre os outcodes, essa linha potencialmente precisa ser recortada contra o plano da direita vertical e do topo horizontal da nossa região de desenho. Começamos pelo recorte contra o plano horizontal, encontrando o ponto de intersecção Q. Veja que o ponto extremo A da nossa linha é o ponto que possui seu último dígito em 1 e este último dígito é o que está associado ao nosso plano de recorte horizontal. Assim, devemos substituir o ponto A pelo novo ponto Q como fizemos aqui. Passamos agora para o recorte da linha contra o plano vertical. Mas note que após nosso primeiro recorte, a linha que sobrou não possui mais intersecção com o plano vertical. Isso significa que a linha está fora do volume de visualização e, portanto, pode ser descartada. Com isso, finalizamos a execução do algoritmo de Cohen-Sutherland e temos nossas linhas recortadas e prontas para rasterização. Na prática, temos seis planos de recorte em três dimensões, que estão associados aos seis planos que definem nosso frustro. Como falamos, entretanto, esse recorte ocorre após a multiplicação por nossa matriz de projeção, mas antes da divisão por W, onde esses seis planos estão associados às desigualdades que vemos aqui. Portanto, para desenhar uma linha, realizamos os seguintes passos. Primeiro, aplicamos a matriz de projeção nos pontos extremos da linha A e B. Depois, recortamos a linha utilizando o algoritmo de Cohen-Sutherland. Realizamos, então, a divisão por W e, por fim, rasterizamos a linha, por exemplo, com o algoritmo de Brezenhant. Para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre recorte de triângulos. O algoritmo de Cohen-Sutherland também pode ser utilizado para determinarmos se um triângulo precisa ou não de recorte. entretanto, recorte de triângulos é uma operação mais complexa. O triângulo que vemos aqui, após ser recortado, não é mais um triângulo e sim um quadrilátero. Portanto, após o recorte, precisa ser retriangulado, gerando dois novos triângulos. Este outro triângulo que vemos aqui possui todos os seus vértices fora da região de visualização. Entretanto, mesmo assim, este triângulo possui uma região que será visível. Ao realizarmos seu recorte, todos os vértices são alterados. Na prática, entretanto, é suficiente realizar o recorte de triângulos somente contra os planos de near e far. Isso é feito para evitarmos a singularidade do plano z igual a zero, como vimos, e também para garantir a precisão do nosso z-buffer. O recorte contra os outros quatro planos pode ser tratado durante a rasterização. Isto é, para a ilustração que vemos aqui, estes triângulos que intersectam os planos de near e far serão, de fato, recortados. Este outro triângulo será 100% descartado, pois está do lado errado do near plane. E, por fim, os triângulos que sobraram não sofrem recorte e serão tratados diretamente pelo rasterizador. Isto é feito simplesmente garantindo que nosso laço de rasterização passe somente por pixels válidos. como vemos aqui, esta ideia é bastante simples. Simplesmente realizamos uma restrição da região de busca de rasterização para uma região que contenha somente pixels válidos. e aí